O Lua, a estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria descer, virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom. O Lua, a estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria descer, virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom.